Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais outra questão de exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui em inscreva-se em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí pra você Curta também no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 41 Um profissional de contabilidade A foi contratado por uma empresa Para a execução de um trabalho contábil especializado Por tratar-se de um trabalho extenso, repassou com a anuência por escrito do cliente A maior parte do serviço a um colega de profissão B De reconhecida competência naquela especialidade No ano seguinte, em virtude de um problema relevante ocorrido no trabalho realizado O cliente cobrou a responsabilidade técnica do profissional A por ele contratado O qual negou sua responsabilidade, alegando que os trabalhos foram realizados pelo seu colega B Conforme documentos elaborados e assinados pelo profissional terceirizado De acordo com o código de arte profissional do contador, a atitude do contador contatado pela empresa foi A. Correta, pois a maior parte do trabalho foi realizada por outro profissional B. Correta, pois há documentos que comprovam que o trabalho foi realizado por outro profissional C. Incorreta, pois eles não poderiam repassar o serviço para outro profissional D. Incorreta, pois mesmo repassando o trabalho, a responsabilidade técnica continua sendo sua Peço que pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos analisar aqui então a alternativa A Ele fala que foi correta, pois a maior parte do trabalho foi realizada por outro profissional Não, minha gente, tá? É incorreto isso aí Ele fez o trabalho ali, mesmo que a maior parte foi realizada por outro profissional Ele também tem uma responsabilidade Então ele está tentando tirar o dele da reta aí nessa alternativa A Então não foi a atitude correta, ela foi incorreta A letra B fala que foi correta também Então já para por aí, porque a atitude foi errada, não foi certa O que esse contador fez E mesmo que há documentos que comprovam que o trabalho foi realizado por outro profissional Não interessa, a responsabilidade dele permanece Na letra C fala que foi incorreta Pois ele não poderia repassar o serviço para outro profissional Nesse caso, ele não quer dizer que não necessariamente ele não poderia repassar o serviço para outro profissional Ele pode sim repassar o serviço para outro profissional Mas a responsabilidade dele permanece ainda E a letra D fala que foi incorreta Pois mesmo repassando o trabalho, a responsabilidade técnica continua sendo sua Então é a alternativa D, o gabarito da questão Na verdade, ele pegou, fez uma atitude incorreta E quando deu problema, ele quis tirar o dele da reta Mas não adianta, minha gente Segundo o código de ética do contador Pois mesmo nesse caso, passando o trabalho, a responsabilidade técnica continua sendo dele Então, a alternativa D, o gabarito da questão Instagram.com.br ContabilidadeTVI Ou arroba contabilidadeTVI Siga lá ContabilidadeTV.com Para dúvidas, para solicitar apostilas De ética, inclusive E muito mais, manda um e-mail lá Até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau